Rapaziada pescador, Cleber ó Corta, corta Um corto, perdeu galera Carretona invocada Trouxe a patingona Perdeu Cleber Faz parte aqui, parceria Sartori Alexandre galera Limeira aí Futrica, mais um monte de gente Um abraço a todos vocês rapaziada Molecão perdeu a patinga, faz parte Fubenga, olha os caras aqui Tamo junto, forte abraço